Estamos aqui com o companheiro Alex, que é da cidade, essa cidade está nos recebendo muito bem em Cataguases. Hoje nós estamos colhendo a assinatura para barrar esse golpe, pedindo, exigindo, diretas já. Nós não concordamos com esse governo ilegítimo que está no poder. Meu querido Alex, Cataguases, você que está aqui, que milita todos os dias, está empenhado em um projeto junto com a deputada federal para Cataguases, a região que você trabalha. Conta para a gente qual a indignação desse povo aqui, o povo que trabalha na área rural. Você imagina uma pessoa, um agricultor que aposentar com 70 anos de idade, 65 anos é o mínimo para se aposentar. Você acha que uma população como essa aguenta esse trânsito? Olha, isso é uma violência que está acontecendo, não só no Brasil, como no Cataguases também. Nós temos, não só a população rural, mas nós temos a notícia que a industrial Cataguases, uma das maiores fábricas de Cataguases, demitiu a semana 130 pais de família. Então é um momento muito gritante na nossa história. Tudo que foi construído ao longo desses 13 anos, esse governo do Michel Temer, governo golpista ilegítico, que não foi eleito, está fazendo. Então a nossa luta, através do Mandar da Margarida, é o quê? É restabelecer a ordem desse país, eleições diretas, que o povo vai ter a oportunidade de votar em um projeto político, entendeu? É isso que nós queremos, nós estamos aqui hoje na Praça de Cataguases, esse povo que é um povo consciente, é um povo onde 75% dos eleitores das últimas eleições votaram na Dilma, por quê? Votaram em um projeto político. E esse projeto é o que nós queremos retornar. Exatamente, esse governo que está lá, o plano de governo dele é completamente diferente do plano de governo que foi da Dilma, que era um plano social, um plano para a coletividade, para os mais carentes, para os mais necessitados. E é isso que nós estamos aqui, para conscientizar as pessoas de que nós temos que ir para a rua, que tem que militar, beleza, milita pela internet sim, mas é a rua que vai validar o movimento. Tá ok? Diretamente da câmera do Medeiros Máximos, estamos aqui, de olho em tudo que acontece no Brasil. Valeu!